No fundo de nosso planeta está a Terra Gélida da Antártida, o continente mais frio e inóspito do mundo. Estendendo-se por mais de 13 milhões de quilômetros quadrados, a Antártida é coberta por mantos de gelo que atingem mais de 1 quilômetro de profundidade. A Antártida é a última fronteira, ela prende nossa imaginação, sendo o último território do planeta que poderia ter tal designação. Nos anos 1990, a Antártida se tornou um ponto quente para exploradores ousados que estavam curiosos para saber quais segredos o continente gelado escondia. Mas, apesar das muitas expedições que aconteceram lá, ninguém realmente conhecia toda a extensão dos mistérios da Antártida, pois ainda havia algumas partes que ninguém, por mais corajoso que fosse, podia acessar. A Antártida, um dos lugares mais brutalmente frios do mundo, é um deserto congelado onde não existe vida, exceto em suas bordas derretidas. É um lugar desolado e inóspito. Nevascas e ventos catabáticos podem surgir do nada e durar dias. Mas tudo isso se tornou um problema do passado com o nascimento da tecnologia de drones. Em vez de uma natureza intocada de gelo que o mundo acreditava existir, esses drones revelaram segredos assustadores que deixaram os exploradores completamente perplexos. De estruturas estranhamente esculpidas de forma aparentemente perfeita, há animais que ninguém jamais esperaria que sobrevivessem aos climas rigorosos. Junte-se a nós enquanto desvendamos as descobertas assustadoras de drones na Antártida que ninguém deveria ver. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. E se disséssemos que as terras geladas da Antártida costumavam ser cobertas por uma vegetação verdejante há milhares de anos, inacreditável, certo? Bem, é exatamente isso que os pesquisadores descobriram através de sua fascinante exploração deste continente congelado. Acontece que a Antártida já foi o lar de uma vibrante floresta tropical de 90 milhões de anos, completa com uma variedade de plantas e animais, incluindo gambás e castores. Uma missão à Antártida revelou raízes de plantas fossilizadas preservadas no fundo do oceano desde a época dos dinossauros. Parece que esta paisagem congelada já foi o lar de uma floresta luxuriante. Evidências fósseis revelaram que o clima nesta região era excepcionalmente quente na época, com uma temperatura média anual de cerca de 12 graus Celsius, que é aproximadamente 2 graus mais quente do que a temperatura média na Alemanha hoje. Durante os meses de verão, o mercúrio subiria até 19 graus Celsius, com temperaturas da água nos rios e pântanos alcançando 20 graus. A quantidade e a intensidade da chuva eram até mesmo semelhantes às do país de Gales nos dias atuais. Para sustentar um ecossistema tão próspero, os pesquisadores concluíram que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera devia ter sido muito maior do que se supunha anteriormente para o período Cretáceo. Esta incrível descoberta desafia nossa compreensão anterior do Cretáceo, que já era conhecido como o período mais quente dos últimos 140 milhões de anos. Mas isso não é tudo. A análise de núcleos de gelo antigos da Antártida também forneceu insights valiosos sobre as dramáticas mudanças climáticas do continente ao longo de escalas de tempos geológicas. Esses núcleos de gelo mostraram que, nos últimos vários centenas de anos, as temperaturas na Antártida flutuaram mais de 10 graus Celsius, correlacionando com os períodos glaciais e interglaciais vistos no hemisfério norte. As camadas de gelo são como anéis de árvores, cada camada representando um ano de clima e neve. Podemos dizer quais eram as temperaturas e como estavam os oceanos ao redor da Antártida. Esta dramática mudança no clima da Antártida e o recente aumento do dióxido de carbono destacam a assustadora possibilidade de que as camadas de gelo da Antártida derreteriam mais rapidamente do que o normal. Pirâmide na Antártida A aparição de misteriosas estruturas em forma de pirâmide em várias partes do mundo há muito alimento a especulações sobre a presença de vida extraterrestre em nosso planeta. E a recente descoberta de uma peculiar massa em forma de pirâmide na cordilheira Ellsworth, na Antártida, só adicionou lenha à fogueira. Um satélite que foi direcionado à parte sul para fornecer uma visão aérea daquela parte do continente revelou muitas formações estranhas, mas entre todas, uma que se destacou foi uma estrutura com simetria de pirâmide perfeita, com impressionantes 22 quilômetros quadrados na base. Em 2016, imagens de satélite revelaram uma curiosa formação emergindo do gelo que alguns pesquisadores acreditam ser uma pirâmide feita pelo homem, quase como a icônica Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Dada a extrema isolação e as condições inóspitas da Antártida, onde a presença humana é extremamente limitada, a presença dessas estruturas misteriosas na paisagem congelada imediatamente incendiou a internet com especulações e teorias. E antes que percebêssemos, alguns entusiastas sugeriram que a pirâmide poderia ser o remanescente de uma civilização antiga, que prosperou na região há muito mais de mil anos, enquanto outro grupo afirmou que era obra de visitantes extraterrestres atraídos ao continente por razões desconhecidas. No entanto, geólogos e especialistas acharam essas especulações muito extravagantes. Então, para desmascarar essas especulações, um certo geólogo do Centro de Pesquisas Geológicas da Alemanha, em Potsdam, Dr. Mitch Darcy, disse que as chamadas pirâmides são, na verdade, formações naturais conhecidas como nunatax, que são picos de rocha exposta que sobressaem acima das geleiras e mantos de gelo circundantes. Embora sua explicação faça sentido, ainda há a possibilidade de que a estrutura seja realmente uma pirâmide, e que sua resposta seja um esforço deliberado para desviar a atenção do que quer que esteja acontecendo em torno dela, assim como o governo fez com a pirâmide negra no Alasca. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Túneis na Antártida Ainda sobre a possibilidade de que a paisagem gelada da Antártida seja ou tenha sido lar de alguns extraterrestres, outra evidência surgiu com a descoberta de túneis estranhamente bem construídos. Em outra pesquisa, pesquisadores de universidades do Reino Unido e do British Antarctic Survey Center decidiram examinar mais de perto a plataforma de gelo Fulkner Horn, na Antártida Ocidental. Eles tinham este avião super tecnológico carregado com todos os tipos de sensores avançados e equipamentos, e estavam simplesmente voando ao redor mapeando a terra, o gelo e até mesmo o mar abaixo. Mas quando começaram a escanear abaixo do gelo com seu radar, ficaram chocados ao descobrir túneis arqueados maciços com uma altura inacreditável de 250 metros. Uma nova descoberta na Antártida. Os pesquisadores encontram nova vida sob uma plataforma de gelo, e a descoberta foi um acidente, o que é alto o suficiente para acomodar confortavelmente a Torre Eiffel, com espaço de sobra. É desnecessário dizer que os pesquisadores ficaram absolutamente maravilhados quando viram esses túneis em seus scans. A princípio, tentaram encontrar uma explicação natural, como talvez os túneis terem sido esculpidos pela água derretida, erodindo lentamente o gelo ao longo do tempo, o que faz sentido, já que a água poderia se concentrar em certas áreas em vez de se espalhar uniformemente, mas algumas pessoas ainda não ficaram satisfeitas com essa explicação. Quanto mais olhavam para esses túneis, mais seu tamanho e estrutura cuidadosamente esculpida pareciam feitos pelo homem. E logo começaram a se perguntar se talvez, assim como a pirâmide percebida, eles foram criados por uma civilização antiga ou até mesmo avançada, que uma vez prosperou na região gelada. Com qual das partes você concorda? Se você ainda está indeciso sobre onde se posicionar, a próxima descoberta lhe dará a confirmação que você precisa. Catedral Subterrânea Além das cavernas perfeitamente esculpidas que os cientistas encontraram na Antártida, eles também descobriram uma cidade de gelo completamente escondida no gelo. Durante um de seus mapeamentos de rotina da área, eles notaram um estranho sulco no gelo, sugerindo que poderia haver um rio fluindo por baixo. Intrigados, decidiram examinar mais de perto usando equipamentos de radar de alta tecnologia apenas para encontrar para seu maior espanto a mais bela e maciça caverna semelhante a uma catedral, que acreditavam ter sido esculpida por um rio subglacial. A paisagem subterrânea é cheia de cores, luz e vida. É como entrar em uma floresta. É muito diversa e é linda. Curiosos para saber o que essa catedral de 10 quilômetros de comprimento, quase tão alta quanto o Empire State Building, continha, eles baixaram uma câmera para dentro da caverna e, nossa, ficaram impressionados. Não só esta estrutura era gigantesca, mas o interior era feito de paredes de gelo cuidadosamente esculpidas em belos padrões ondulados, quase como as intricadas esculturas de pedra que você encontraria em uma catedral real. Era como entrar em um palácio subterrâneo congelado, escondido do mundo acima. Mas essa não foi nem a parte mais surpreendente. Quando foram mais fundo, sua câmera avistou algumas criaturas estranhas e maravilhosas, nadando nas águas escuras abaixo. Entre elas estavam anêmonas que se agarravam ao teto gelado. Normalmente as anêmonas vivem no fundo do mar, mas essas se adaptaram à vida sob o gelo, formando este jardim invertido. Nadando junto a elas estavam crustáceos bizarros semelhantes a camarões e até alguns peixes. E foi assim que um mundo secreto inteiro foi encontrado, prosperando nesta caverna congelada e escondida. Os cientistas, por um lado, não paravam de se perguntar como essas criaturas se adaptaram para sobreviver nesse ambiente extremo e sem luz, completamente isolado do mundo exterior, O caixa eletrônico mais solitário do mundo, falando de estruturas artificiais, outra das descobertas mais fascinantes e únicas do continente congelado da Antártida é o caixa eletrônico mais solitário do mundo, situado no coração da Estação McMurdo. O caixa eletrônico do Wells Fargo na Estação McMurdo é o mais ao sul do mundo e também o mais solitário, pois não há outro por centenas de quilômetros. A Estação McMurdo é um centro de pesquisa científica remoto e o maior de seu tipo em todo o continente. E dependendo da época do ano, sua população pode variar de 250 a mais de mil pessoas. Este caixa eletrônico em particular não é sua máquina de saque comum. É um dos dois operados pelo Wells Fargo na Estação McMurdo, com o outro servindo como uma fonte de peças sobressalentes. Interessantemente, os oficiais do Wells Fargo não estão tomando nenhuma chance com essa peça de infraestrutura remota e crucial. Para garantir que o caixa eletrônico funcione da melhor forma, as máquinas passam por uma verificação completa e atualização de software a cada dois anos. A equipe é totalmente treinada para lidar com tarefas simples de reparo e manutenção, garantindo que o caixa eletrônico permaneça operacional, mesmo nas condições mais adversas. E há outro caixa eletrônico de tamanho normal, caso precisem trocar qualquer peça defeituosa. Em termos de segurança, a empresa também é extremamente discreta sobre a quantidade de dinheiro armazenada na máquina em qualquer momento. A única coisa que se sabe publicamente é que há uma câmera de segurança instalada dentro da unidade do caixa eletrônico. A coisa mais surpreendente sobre este caixa eletrônico é que, embora a estação McMurdo esteja situada relativamente perto do território reivindicado pela Nova Zelândia, o caixa eletrônico só dispensa dólares americanos. Isso porque não há moeda oficial usada em todo o continente da Antártida. A massa terrestre em si não tem seu próprio dólar nacional ou qualquer outro tipo de moeda antártica nativa. Por causa disso, uma organização chamada Antarctica Overseas Exchange Office começou a produzir notas bancárias colecionáveis especiais que representam a Antártida e elas podem ser compradas e vendidas pelo seu valor de face, desde que ainda sejam válidas. Portanto, os residentes que precisam trocar os dólares americanos sacados não têm escolha a não ser caminhar 3 quilômetros até a estação de pesquisa Scott Basie, onde podem trocá-los por essas notas elegantes. Icebergs Verdes Outra descoberta incrível assistida por drones na Antártida são os hipnotizantes Icebergs Verdes. Icebergs Verdes têm surgido na Antártida e os cientistas descobriram que esse gelo verde vinha debaixo das plataformas de gelo flutuantes. Essas maravilhas naturais são como nada que você já viu antes. Com o cativante tom esmeralda que é muito mais vívido e impressionante do que os icebergs típicos azul e branco com os quais estamos familiarizados. Agora, por muito tempo, esses icebergs verdes foram um verdadeiro enigma para os pesquisadores. Quando os primeiros exploradores e marinheiros se depararam com eles no início do século XX, ficaram completamente intrigados com essa coloração em comum. A princípio, a teoria predominante era de que a cor verde vinha de matéria orgânica dissolvida, como plantas e animais marinhos mortos presos no gelo. A ideia era que esse material orgânico apareceria amarelo e, quando combinado com o azul natural do gelo, criaria um efeito verde. Mas pesquisas posteriores mostraram que o gelo verde não tinha níveis incomumente altos dessas impurezas orgânicas, então essa teoria não se sustentava. Isso fez com que os cientistas voltassem à prancheta, determinados a descobrir o verdadeiro segredo por trás da cor cativante dos icebergs. Após anos de pesquisa, os cientistas finalmente conseguiram desvendar o caso. O que eles descobriram foi que, à medida que as geleiras se movem sobre o terreno rochoso da Antártida, elas trituram minerais contendo ferro em um pó fino que se incorpora ao gelo marinho na base das plataformas de gelo. Quando esse gelo rico em ferro se desprende e se torna um iceberg, as partículas de óxido de ferro dispersam a luz de uma maneira que dá ao gelo sua aparência verde marcante. O Snow Cruiser Em uma exploração das paisagens geladas da Antártida, um grupo de cientistas se deparou com o lendário Snow Cruiser da Antártida, enterrado sob sete metros de neve. O Snow Cruiser era um veículo experimental maciço, com 17 metros de comprimento e 20 toneladas, desenvolvido para a expedição antártica de 1939 a 1941 do almirante Richard E. Byrd. Este é o Snow Cruiser Antártico, projetado para enfrentar as condições mais difíceis do planeta e acabar como uma das maiores lendas da engenharia da história. O almirante Richard E. Byrd foi um pioneiro explorador americano que desempenhou um papel importante na exploração da Antártida. Ele foi a primeira pessoa a sobrevoar os polos norte e sul, uma conquista notável que lançou suas aventuras na Antártida, e ele não parou por aí. Para consolidar ainda mais seu lugar como um explorador incomparável, ele liderou várias grandes expedições ao continente congelado nas décadas seguintes. Todas as suas expedições só fizeram sentido quando os Estados Unidos reivindicaram várias regiões do continente, e foram apenas seus levantamentos detalhados e levantamentos aéreos que forneceram as evidências necessárias para fortalecer essas reivindicações. Voltando à expedição de 1939 a 1941, em suas expedições anteriores, Byrd e suas equipes tiveram dificuldade em atravessar as vastas paisagens geladas da Antártida, usando veículos e equipamentos tradicionais. O frio extremo, a neve profunda e o gelo traiçoeiro tornavam as missões de exploração de longa distância e de suprimento extremamente difíceis. Após a segunda expedição Antártica de Byrd no início da década de 30, ficou claro que um novo veículo especializado era necessário para superar esses desafios, e foi assim que o Snow Cruiser nasceu. O Snow Cruiser era uma maravilha da engenharia, alimentado por um motor a diesel de 200 cavalos de potência, com uma velocidade máxima de 48 km por hora em gelo liso. Era parte veículo de esteira, parte ônibus e parte estação de pesquisa móvel, com características como alojamentos, uma pequena cozinha, uma oficina, armazenamento de suprimentos e até mesmo um hangar para aeronaves. A ideia era que fosse uma unidade autossuficiente que pudesse viajar longas distâncias, abrigar uma equipe e conduzir pesquisas científicas. No entanto, apesar de seu design ambicioso, o Snow Cruiser encontrou inúmeros problemas durante seus testes iniciais na Antártida. O tamanho e o peso maciços do veículo tornaram-no difícil de manobrar e controlar no gelo. Os pneus ficavam repetidamente presos na neve fofa e os sistemas complexos a bordo frequentemente falhavam no frio extremo. Após apenas algumas semanas, o Snow Cruiser foi essencialmente abandonado, e a equipe acabou usando-o como alojamento estacionário. E quando a expedição terminou, o Snow Cruiser foi deixado para trás na Antártida, apenas para ser redescoberto recentemente. O Endurance. Em 2022, um grupo liderado pelo Fands Maritime Heritage Trust partiu para localizar o naufrágio do navio de Shackleton, o Endurance, exatamente 100 anos após o funeral de Shackleton. Este icônico navio afundou no Mar de Weddell em 1915, e não foi visto por mais de um século. O Endurance repousa a quase 3 mil metros de profundidade nas águas escuras e geladas do fundo do Mar de Weddell, na Antártida, e muitas pessoas haviam perdido a esperança de encontrá-lo novamente. Mas esses exploradores estavam determinados a descobrir este pedaço de história. Francamente, a expedição não foi fácil, pois os pesquisadores tiveram que enfrentar o gelo marinho em constante movimento, tempestades de neve e temperaturas congelantes tão baixas quanto menos 18 graus Celsius. Mas, felizmente, eles conseguiram aproveitar alguns níveis incomumente baixos de gelo marinho para alcançar a área onde acreditavam que o Endurance havia afundado. Após o árduo trabalho e desafios enfrentados, com a ajuda de um veículo aquático automatizado equipado com câmeras de alta resolução, os exploradores finalmente avistaram o Endurance, enterrado a quase 3 mil metros abaixo da superfície. Para sua surpresa, apesar de estar submerso na água por décadas, o navio estava em condições incríveis, com o nome Endurance ainda claramente visível na popa e até a cabine de Shackleton ainda intacta, revelando finalmente a história de um naufrágio com mais de um século. Em 1914, Sir Ernest Shackleton partiu em uma expedição britânica para cruzar a Antártida, mas em janeiro de 1915, o Endurance ficou preso no gelo. Até o arqueólogo marítimo Manson Bound ficou tão empolgado que descreveu o naufrágio como o mais bonito de madeira que ele já havia visto. Em vez de deteriorar, o naufrágio havia se tornado um lar próspero para todos os tipos de criaturas das profundezas, como assídias, anêmonas e estrelas do mar, ao longo do último século. Por causa de sua importância, foi feito um local histórico importante, protegido como um monumento especial sob o Tratado da Antártida, o que significa que os cientistas podem apenas estudar e documentar cuidadosamente o naufrágio, mas não perturbá-lo ou removê-lo de seu local de descanso no fundo do oceano. Vegetação na Antártida A Antártida sempre foi apresentada como este impiedoso e rigoroso território gelado, absolutamente brutal para a vida. Mas e se dissessemos que essa percepção é apenas metade da verdade? A cobertura de drones revelou uma inesperada plantação de incríveis plantas e seres vivos que encontraram uma maneira de sobreviver e até crescer nesta terra congelada, uma das quais é a grama antártica, um tipo de grama que cresce em pequenos tufos apertados, segurando-se nas áreas rochosas perto de onde os pinguins vivem. A grama aprendeu a lidar com a constante perturbação dos pinguins, os ventos fortes e até mesmo o excremento dos pinguins. Quando o inverno chega, a grama simplesmente solta suas folhas para sobreviver até que o tempo aqueça novamente. Depois temos a bela pérola antártica, uma pequena planta em forma de almofada que pode crescer até 5 centímetros de altura e tem lindas flores amarelas. Aprendemos na biologia que as flores das plantas só se desenvolvem bem com a ajuda da polinização por insetos. Mas de alguma forma, essa pequena planta descobriu como crescer e florescer mesmo sem nenhum inseto para ajudar na polinização. Em vez disso, usa o vento para espalhar suas sementes. Além dessas duas plantas com flores, a maioria das plantas na Antártida são coisas como musgos, hepáticas, líquens e algas. Esses tipos de plantas não têm o mesmo tipo de raízes e caules que outras plantas possuem. Em vez disso, elas podem simplesmente absorver a água e os nutrientes diretamente. Há mais de 100 tipos diferentes de musgos, 253 tipos de hepáticas, 250 líquens e incríveis 700 espécies de algas vivendo na Antártida. A maior coleção dessas plantas é encontrada no lado ocidental da Península Antártica, onde o clima é um pouco melhor. Mas mesmo nos super secos e frios vales secos de McMurdo, bem-vindo ao deserto mais frio e seco do nosso planeta, os vales secos de McMurdo na Antártida, moldados por milhões de anos de mudanças geológicas, o ecossistema livre de gelo suporta apenas vida animal e vegetal microscópica. Ainda existem tipos especiais de algas, fungos e líquens vivendo nas fendas e rachaduras das rochas. Além disso, se você for para as ilhas ao redor da Antártida, encontrará ainda mais tipos diferentes de plantas, incluindo mais flores e até algumas samambaias. No entanto, os cientistas temem que essas plantas possam entrar em extinção nos próximos anos devido à introdução de atividades humanas como a caça às baleias e espécies não nativas, que podem mexer com o delicado equilíbrio da natureza aqui. Meteoritos Outra das conquistas científicas mais incríveis a sair da Antártida tem que ser a descoberta de cinco novos meteoritos por uma equipe de pesquisadores dedicados. Raro meteorito de 7,7 quilos descoberto na Antártida durante uma recente excursão às planícies geladas da Antártida, incluindo um dos maiores já encontrados no continente. O que torna essa descoberta ainda mais notável é como os pesquisadores conseguiram identificar a localização dessas joias cósmicas usando tecnologia de satélite de ponta. Os pesquisadores, originários da Bélgica e dos Estados Unidos, não encontraram esses meteoritos por acaso. Eles analisaram dados detalhados de satélite sobre fatores como temperatura da superfície, inclinação, velocidade e espessura do gelo para identificar as áreas mais promissoras para a busca. E buscar esses locais não foi uma tarefa fácil, pois os cientistas tiveram que acampar no gelo e andar de snowmobiles pela vasta paisagem gelada apenas para cobrir as áreas-alvo em condições muito adversas. Embora tenha sido uma aventura de pesadelo, seus sacrifícios valeram a pena quando descobriram cinco meteoritos notáveis, com um pesando impressionante 7 quilos e 700, o que o torna um dos maiores meteoritos já encontrados na Antártida. Um cientista do Field Museum fez uma descoberta muito legal. Ela recentemente voltou a Chicago após encontrar um enorme meteorito na Antártida. Ele pesa quase 8 quilos e pode conter segredos sobre o início do nosso Sistema Solar. Após a descoberta, as rochas espaciais foram enviadas ao Instituto Real de Ciências Naturais da Bélgica para estudos adicionais. Pelo menos com o resultado, teremos uma melhor compreensão da origem e evolução do nosso Sistema Solar. Bolo de Frutas Em 2016, conservadores que trabalhavam com o Antarctic Heritage Trust, durante uma de suas pesquisas, encontraram um bolo de frutas perfeitamente preservado, datando do início dos anos 1900, quando o famoso explorador Capitão Robert Falcon Scott liderou sua ousada expedição Terra Nova à Antártida. Normalmente, confeitos, mesmo com conservantes, ficam mofados após alguns meses, mas esse não foi o caso com este. O Antarctic Heritage Trust, baseado na Nova Zelândia, recentemente encontrou a sobremesa de 100 anos no edifício mais antigo da Antártida, uma cabana no Cabo Adare. Quando os exploradores finalmente o desembrulharam, ficaram surpresos ao encontrar o bolo em um estado incrivelmente bem preservado. Na verdade, o único sinal real de sua idade era o leve cheiro rançoso de manteiga que emanava. Fora isso, estava praticamente ainda comestível. Mas como isso foi possível? Os especialistas dizem que é tudo graças às temperaturas extremamente frias da Antártida. À medida que os conservadores continuam a explorar e descobrir os segredos enterrados sob o gelo, a esperança é que mais insights sobre a biodiversidade e a história ambiental deste continente misterioso surjam, ampliando nossa compreensão desta esquina implacável do mundo. Pinguins Imperadores Ver plantas nas paisagens rigorosas e implacáveis da Antártida é surpreendente, mas a presença do pinguim imperador é outro jogo completamente diferente. Enquanto faziam registros das terras geladas, um pesquisador encontrou uma colônia reprodutora com cerca de 10 mil pinguins na ilha Snow Hill, no mar de Weddell. Novas imagens de satélite revelaram quatro colônias desconhecidas de pinguins imperadores na Antártida. Esta foi uma oportunidade abundante para estudar de perto essas aves e como elas conseguem sobreviver neste ambiente hostil. Então, eles intensificaram seu estudo apenas para fazer descobertas ainda mais interessantes. Esses pinguins trabalham juntos como uma equipe para garantir a sobrevivência de seus filhotes. Eles são monogâmicos com tanto o macho quanto a fêmea, compartilhando igualmente na criação de seus jovens. O macho até assume a tarefa de incubar o único ovo, protegendo-o em seus pés e cobrindo-o com uma camada de pele emplumada enquanto a fêmea sai para se alimentar por meses. E quando as temperaturas despencam e as tempestades rugem, os pinguins têm uma maneira engenhosa de se manter aquecidos. Eles se reúnem em grupos comunais maciços com as aves nas bordas externas rotacionando para dentro para compartilhar o calor. Agora você pode pensar que com todas essas incríveis adaptações, a população de pinguins imperadores está segura e prosperando. Mas a verdade é que essas incríveis aves estão enfrentando uma ameaça crescente dos efeitos das mudanças climáticas. À medida que o gelo marinho continua a derreter a uma taxa alarmante, falhas reprodutivas foram relatadas colocando em risco a população geral. Há uma maneira de salvar essas espécies? Apenas os conservacionistas podem fornecer essa resposta. Caranguejo yeti. Próximo em nossa lista de descobertas incríveis feitas na Antártida está o caranguejo yeti. Em 2010, cientistas estavam explorando as fontes hidrotermais do fundo do mar da cordilheira East Scotia, no Oceano Antártico, quando encontraram caranguejos de aparência estranha vivendo ao redor das fontes hidrotermais borbulhantes, que mais tarde nomearam em homenagem ao mítico yeti, devido ao seu exterior peludo. Além de seu exterior peludo, o caranguejo yeti é diferente das outras espécies de caranguejo yeti encontradas em áreas mais quentes do fundo do mar. Este tem membros dianteiros mais curtos e mais robustos que o ajudam a se segurar firmemente nas superfícies verticais das fontes, e seu corpo é mais compacto e robusto em comparação com seus parentes. O que mais surpreendeu os cientistas foi o ambiente extremo onde foram encontrados. A temperatura nas fontes onde foram encontrados não é brincadeira, pois a água bem ao lado delas pode chegar a até 400 graus Celsius, mas um pouco mais longe está quase no ponto de congelamento. Mas, de alguma forma, esses caranguejos yeti descobriram como prosperar nesse estreito ponto ideal. Na verdade, eles até aprenderam a se reunir em grupos maciços, com até 700 deles todos espremidos em apenas 1 metro quadrado. Mas a coisa mais legal sobre esses caranguejos yeti é como eles conseguem sua comida. Em vez de caçar por ela, eles na verdade cultivam bactérias que crescem nas estruturas semelhantes a pelos que cobrem seus corpos e pernas, e por sua vez, usam essas bactérias como sua principal fonte de nutrição. A descoberta dessa nova espécie de caranguejo yeti é um lembrete de que ainda há muito que temos que aprender sobre os ambientes extremos nas profundezas do oceano. Focas leopardo. Ainda sobre animais que de alguma forma se adaptaram ao clima frio da Antártida, um explorador descobriu e capturou imagens da foca leopardo da Antártida. Com um corpo que pode crescer até 3,5 metros de comprimento, pesando mais de 500 quilos e grandes dentes afiados que usam para agarrar suas presas sem piedade, a foca é considerada a segunda maior espécie de foca do planeta e os indiscutíveis predadores de topo do ecossistema Antártico. Mas isso não é o mais assustador sobre elas. Para adicionar aos seus terríveis aspectos, são consideradas um dos marinhos mais inteligentes, especialmente com seu método de caça peculiar. Ao contrário de outros predadores que se envolvem em perseguições ferozes com suas presas, a foca caça através de um truque especial chamado lavagem de ondas, onde elas criam enormes ondas para derrubar pinguins desavisados e outras presas dos blocos de gelo e na água, onde as focas podem então atacar e devorá-los. Mas esta é a parte irônica sobre este animal. Apesar de serem temidas por muitos, as focas são muito sociais e foram vistas se aproximando de mergulhadores e até deixando as pessoas acariciá-las e arranhá-las. Mas com o clima da Antártida em constante mudança, os cientistas estão observando para ver se mais adaptações ou traços previamente desconhecidos serão descobertos. A Aranha Marinha Gigante da Antártida Os mistérios das profundezas têm longamente cativado a imaginação humana e o fundo do mar da Antártida não é exceção. Por mais de um século, a reprodução e o desenvolvimento da poderosa Aranha Marinha Gigante da Antártida, Colossendes megalonics, permaneceram um mistério. Um mistério de 140 anos foi resolvido por pesquisadores. Uma equipe de cientistas recentemente viajou à Antártida para ver como as Aranhas Marinhas se reproduzem. Essas incríveis criaturas, conhecidas por seu tamanho maciço, com envergaduras de pernas chegando a até 50 centímetros, há muito tempo são uma fonte de fascinação para os cientistas. Ao contrário de seus primos menores em regiões mais quentes, essas Aranhas Marinha abraçaram o fenômeno do gigantismo polar, crescendo para proporções verdadeiramente colossais. Essa espécie era simplesmente única demais para ser ignorada, então, para entender mais sobre ela, especialmente seus comportamentos reprodutivos, em 2021. Uma equipe de pesquisadores da Universidade do Havaí, em Manoa, não desanimados pelos desafios de conduzir pesquisas no ambiente remoto e rigoroso do Polo Sul, embarcaram em uma jornada para observar os rituais de acasalamento e postura de ovos desses gigantes polares. Eles coletaram pares de acasalamento das Aranhas Marinhas gigantes e os transportaram cuidadosamente de volta para a instalação de pesquisa na estação McMurdo, na Antártida. Lá, testemunharam um segredo profundo que havia iludido-os por mais de 140 anos. Um dos pais, provavelmente o macho, passou dois dias meticulosamente prendendo milhares de ovos no fundo rochoso do tanque. Mas a história não termina aí. À medida que as semanas passavam, os pesquisadores observaram os ovos sendo cobertos por algas microscópicas, proporcionando uma camuflagem natural para ajudar a escondê-los de predadores famintos, como estrelas do mar, raias e caranguejos. Essa adaptação única pode explicar por que esse notável comportamento reprodutivo passou despercebido por tanto tempo, já que os ovos bem camuflados eram incrivelmente difíceis de detectar no vasto fundo do Mar Antártico pouco iluminado. Os pesquisadores acreditam que essa estratégia de postura de ovos no fundo do mar representa um passo evolutivo importante entre o comportamento de desova livre, visto em algumas espécies, e os hábitos de incubação de outras aranhas marinha. Essa nova visão sobre a biologia e história natural dessas gigantes aranhas marinha da Antártida não é apenas fascinante, mas também crucial em nossos esforços contínuos para entender essa única Antártida. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre todas essas descobertas. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima!